Irã, o Luva de Pedreiro esteve visitando hoje São Januário, ele entrou no gramado, bateu o pênalti, encontrou Roberto Dinamite, olha lá, Luva de Pedreiro come grama de São Januário e o pai dele se emocionou com o encontro aí com o Roberto Dinamite, bacana, ele acaba também de receber ali, ó, Luva de Pedreiro vira sócio torcedor e Vasco anuncia cupom de desconto, acho que tá rolando aí um receba! 20%, tirou bastante foto com os jogadores aí, né? Eu vi um vídeo bem bacana também que tá rolando aí do encontro dele com o Neném, Nenê? Neném! Irã, Luva de Pedreiro vai ao São Januário, conhece o elenco do Vasco e é ovacionado pela garotada! Fenômeno nas redes sociais, Irã, o Luva de Pedreiro bate pênalti em São Januário! Luva de Pedreiro come grama de São Januário, visita o Rio, ele tá com o pai e com a mãe, né? Edmundo prevê o futuro de Luva de Pedreiro e faz pedido ao Vasco, ele merece! O que você acha, né? O Vasco poderia contratar o Irã Ferreira? É homenageado pelo Vasco, come grama de São Januário, bacana, hein? Todo sucesso para ele, né? Então é isso, valeu!